Eu estou aqui chateado, por quê? Porque eu sei que vai ser mais uma enganação. O prefeito Fernando Gomes, com isso, joga casca de banana para o empresário e para a população escorregar e vai jogar essa responsabilidade depois para o Ministério Público. Sim, vai caber o Ministério Público tentar intervir nisso aí, porque vai ver que realmente não há condições de saúde básicas para poder atender a população. Porque a gente tem que entender que os problemas decorrentes da abertura do comércio, eles não vão aparecer amanhã, eles vão aparecer daqui 5, 10 dias, que é quando as pessoas vão manifestar os seus sintomas, vão manifestar a necessidade de estar ocupando um leito de UTI, utilizando o respirador e não vai ter.